Música No material de divulgação, muitas promessas para atrair o consumidor, mas a realidade é bem diferente. Gabriel financiou um dos apartamentos do empreendimento Reserva do Japi. Tendo como base o prazo de entrega previsto, ele havia marcado casamento para morar com a futura esposa no imóvel próprio. Mas teve os planos frustrados quando os atrasos começaram e a situação se tornou um pesadelo. Todos os nossos planos de casar, de poder morar em nossa casa, foi por água abaixo. Inclusive a gente desmarcou o casamento por conta disso, continuo morando com os meus pais, ela com os pais delas. Estamos aguardando sair aí para a gente ver se a gente consegue tocar a nossa vida da maneira correta, da maneira certa. E a gente está amarrado pela MRV, esse é o problema. O professor Edson vive o mesmo transtorno e está morando de aluguel enquanto não recebe as chaves. Segundo ele, a construtora não cumpriu o último prazo determinado e nem deu explicações. Edson recebeu a informação de que o motivo seria um problema em uma das caixas d'água do conjunto residencial. Procurei a DAE e o presidente da Câmara Municipal de Jundiaí, ambos foram atrás das informações e eles passaram para a gente que houve mesmo esse problema na segunda caixa d'água e é por isso que esse atraso novamente nos apartamentos. Mas as informações infelizmente não vieram da empresa que nós contratamos, que é a MRV. Já a vendedora Cristina está ainda mais confusa, pois no condomínio onde fica o apartamento que financiou, várias pessoas já estão com as chaves e ela não. Cristina diz que não tem pendências e mostra vários e-mails que mandou pedindo esclarecimentos para a MRV, só que não obteve resposta. A MRV saiu para o meu empreendimento mais ou menos dia 16 de dezembro, só que não entregaram o meu apartamento. E por que no seu caso aconteceu isso? A MRV não sabe responder, não sabe, já liguei em todos os lugares, já mandei vários e-mails, como que eu até imprimi para vocês verem, que eles não fazem contato com a gente e eles não têm resposta. A menina de vários e-mails que eu mandei, várias ligações que eu liguei, ela me disse que elas não sabem responder porque aconteceu com as minhas chaves. Eu comprei em 2010 e eles não sabem porque não me entregaram as chaves. Música 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 Música